Neste vídeo, você vai aprender a fazer a desmarcação backdoor. Esse movimento facilita a recepção da bola perto da cesta e ele pode ser muito útil contra um oponente que pressiona ou faz muitas interceptações. Lembre-se dessas duas etapas para fazer uma desmarcação backdoor. Mova-se em direção à bola e acelere para afintar o adversário. Primeiramente, mova-se em direção à bola. Posicione-se fora da linha de três, em um dos lados da quadra. Normalmente, as desmarcações backdoor são usadas nessa área. Mova-se vagarosamente até ficar a um ou dois metros de distância do seu companheiro de equipe que tem a bola. Chame a bola, ainda atrás da linha dos três. Em seguida, acelere para afintar o adversário. Acelere repentinamente em direção à cesta, dando as costas ao oponente. Você pode passar o braço de fora por cima dele. Isso vai bloquear o movimento dele com as suas costas. Assim que acelerar, chame bola para finalizar o movimento com um arremesso se houver espaço. Se um oponente vier para a marcação, encontre outro companheiro de time para dar um passe. Se você não receber o passe, vá em direção a um ponto oposto da posição inicial, perto da linha de fundo e atrás da linha dos três. Nem sempre é possível usar a desmarcação backdoor. Então, antes de tudo, analise a situação para escolher um bom movimento e liberar espaço para o passe. Agora é com você!